Jeff, Bernardo, de regresso aqui às competições, o balanço desta corrida? Foi bom, fico contente de ter acabado a corrida, ao fim e ao cabo já não andava de moto desde o Oeste, só acabam de ser nove meses, já ter acabado a corrida fico contente, não acredito muito nos regressos, mas vamos tentar fazer um campeonato sólido, tentar virar as corridas todas e vamos ver o que é que vai dar, que foi bom, não sei o que é que deu, não sei se deu para recuperar alguma posição ou não no TT1, não sei, mas o mais importante era acabar a corrida e tudo limpinho. Gostaste das pistas? Gostei, diverti-me, apesar que aguento os primeiros quilómetros, mas depois venho muito, muito cansado, mas tivemos que minimizar os tragos e correu bem. Ok, parabéns. Obrigado. Obrigado. Tudo bom, já não sei.